A máscara se tornou item indispensável para prevenir o contágio pelo novo coronavírus. No entanto, existem alguns casos em que o uso é dispensado. A repórter Daniele Campos esclarece quais são e mostra os desafios e estratégias para inserir o acessório na rotina das crianças. Elas viraram essenciais para a nossa segurança. O chamado novo normal inclui as máscaras como parte do figurino. Nesta escola no bairro Vila Peri, em Fortaleza, as professoras apostam no lúdico para atrair a criançada. Quem gosta de usar sua máscara? Quem quando sai do shopping, com a família, usa máscara? Sim! Apostar em máscaras coloridas e de super-heróis também pode ajudar. Apesar da pouca idade, o pequeno Danilo Ivens, de 5 anos, sabe bem como é importante usar o acessório. Para me proteger do coronavírus. Tem que se proteger, né? Sim! Sempre que você sai de casa, você usa máscara? Sim! Dante também não dispensa o item de segurança. Na mochila do estudante, sempre tem máscara extra. Ele também já aprendeu a nova lição. Tudo em nome da saúde. Uma para usar e outra, quando acabar o lanche, aí usar a outra. Aqui está trocando a máscara, né? Sim! Por que que temos a máscara? Por causa da Covid-19. Por conta da pandemia do novo coronavírus, o uso de máscaras passou a ser obrigatório. Mas nem sempre é fácil convencer crianças pequenas de usarem o equipamento de segurança. Foi pensando nisso que o Ministério Público do Ceará recomendou que o governo do estado dispensasse dessa obrigatoriedade crianças de até 3 anos e pessoas com algum tipo de deficiência ou transtorno. A promotora de justiça, Edna Lopes, explica que essa recomendação foi pensada para garantir o direito de ir e vir de todos, principalmente das pessoas com transtorno do espectro autista. Se a gente obrigar o autista a ficar de máscara para chegar nos estabelecimentos, na prática nós estamos restringindo a liberdade do autista de participar da sociedade, porque ele não vai poder ir para lugar nenhum, porque ele não vai ficar. Então foi por conta dessa situação, que é uma questão biológica, que nós recomendamos que, excepcionalmente, nem a criança com menos de 3 anos e nem o autista fosse obrigada a usar máscara. O filho de Camila é autista. Mesmo tendo o direito de sair com o pequeno sem máscara, ela já passou por constrangimentos e foi impedida de entrar em um shopping da capital. Precisei comprar uma, um celular novo, porque eu moro só eu e ele. E eu não tinha com quem deixar ele e não permitiram a minha entrada na loja por conta que ele estava sem máscara. Mas eu levei o laudo, ele é autista e tal e tal. E mesmo assim eu não consegui comprar. Voltei para casa, falei com o gerente, com todo mundo, voltei chorando. Porque me impediram de entrar, porque o meu filho estava sem máscara. E ele nunca aceitou. Em casos como este, a recomendação do Ministério Público é entrar na Justiça contra o estabelecimento. A pessoa prejudicada tanto pode procurar o Ministério Público, como pode, se houver danos morais, entrar com ação contra o estabelecimento por danos morais e materiais, já que negou o direito daquela criança ter acesso ao ambiente. Camila já tentou de tudo para que o pequeno Ronald use máscara, mas não teve sucesso. E para garantir a segurança do filho, ela redobra os cuidados para evitar a contaminação do novo coronavírus. É álcool em gel direto, principalmente que ele tem o costume muito de pegar nos cantos, colocar a mão na boca, então sempre é álcool, é lavando a mão, é lencinho. Eu sempre uso lencinho para passar antes do álcool, para tirar tudo, depois passo o álcool. Sempre fico muito atenta onde ele está pegando e quando ele vai colocar a mão na boca. Eu sempre uso lencinho para passar antes do álcool. E aí